E aí, pessoal, beleza? Bem-vindos mais uma vez ao Drift Race BR. Galera, eu estou aqui hoje com o Adriel Omito. Fala, Adriel. Eu mesmo. Nós estamos aqui em Green Valley e nós vamos fazer um desafio aqui da portada. Seguinte, tem que esbarrar porta com porta ou então a roda na porta também vale, né, Adriel? Oi. A roda na porta vale também, né? Sim, sim, mas geralmente vai ser, né? Vai ser a roda na porta ali. É, pois é. E nós vamos tentar fazer aqui. Quem consegue fazer todas as curvas? Adriel está batendo em mim já, esfiado. Fazendo aqui na porta. O cara é o mito, então vocês estão ligados como é que vai ser, né? Liga o farolzinho, liga o farolzinho, cadê o farolzinho? E é exibido ainda. É, manobreiro, né? Manobreiro nato. Aqui é manobreiro. Manobreiro nato. Vou começar aqui, vou primeiro na frente para ver. Vamos lá então, né, Adriel? Preparado, hein? Bora. 3, 2, 1, vai. Bora, carrinho. Ai, caramba. O Adrião é chato, ele é aqueles caras que ficam agarrados. Você vai falar que eu sou o Neymar agora? Não, me deu um lagzinho. Olha a lenhada que você me deu aqui. Vamos lá, Adriel, tentativa de homicídio. Já perdi a minha chance, eu vou na frente agora. A hora que você quiser. 3, 2, 1, vai. Vai se for lá nos blocos, velho. Estou abrindo mais para ficar mais fácil. Parece que você tinha errado. Vamos lá. Nossa, quase encostei. Caramba, mas olha lá que eu... Você está sumindo a minha frente. E aí, eu fui lá para trás. Não dá, não, não. A curva é longa, eu chego na sua porta. Aí você acelera, você vai me despachando. Vamos ver aqui. Vamos lá. 3, 2, 1, vai. Sai do lugar, barca. Eita, o que foi? A marcha não engrenou não, mas beleza. Você não acertou agora. É até faísca ali. É, eu vi. Outro foi. Caralho. Ai, caralho. Busca. Ah, não. Ah, não. Sai fora, sai fora, carrapato. Ah, não deixou fazer a curva. Vou esfriar o pneu aqui. Mas você me deu uma pancada de portada aqui. Enquanto a portada aqui não deixa... Não deixa... Não tira a trajetória do carro, está valendo, né? Não, se tirar um pouquinho também não dá nada. Não, se não atrapalhar... Não vê descer lá o carro, entrou metade do carro dele. Não, aquele vê descer é muito roubado, velho. Até o outro lado era para você ter ganhado. Olha lá, três, dois, um, velho. Olha a faísca. Uma foi. Ah, caramba. Nas de longa você sobe na minha frente, olha lá. Uuuuuh. Fui quase na da 500 para te pegar aqui, mas não teve jeito. Caramba, eu fico do seu lado. Ah, bateu na traseira. Corrige, corrige. Ah, deu tatazinho na traseira. Não tem mal, velho, olhando para trás. Não tem jeito, velho. Na hora que eu chego do seu lado na curva, e na hora que vai para a longa... Faz mais fechada ali, velho. Na hora que vai para a longa, você dá uma estilingada na minha frente. Uma, três, dois, um, vai. E eu não consigo andar sem ser no pé embaixo, velho. Lá nos bloques. Eita! Uuuu, caramba. Opa! Caramba, velho. Segura! Segura, segura. Eita, me volta, me volta. Vem, vem, vem. Me volta, aí. Vai, 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 vai. Corrigiu, corrigiu, corrigiu. Ah, vem! Só faltou uma. Ah, caramba! Tomou! Segura! Porra, mas tá tudo sem ninja aqui, viu? Isso! Caramba, velho. Porra! Caramba, velho. Porra! Uma. Um odiê, vai, vai! Que descriptive! Me é um odiê, olha. Briga de foice. Deixa eu pegar pneu novo aí, fica aí com esse pneu pra ver se eu consigo te seguir, pera aí. Vamos lá, 3, 2, 1, vai! Tô com medo de esbarrar não sei, fodei o treino todo, velho. Agora dá pra ter te dado uma pancada, eu não quis esbarrar. Pode dar, pode dar. Segura. Quase em um inflamato. Nossa senhora! Mas você bateu no muro, velho. Cara, eu acho que eu bati porque você empurrou, eu acho, cara. Bateu. Bateu no muro. Aí ó, o carro com essa diferença de pneu aqui eu consigo te seguir de boa. Vou tentar uma mais civilizada agora, minha. 3, 2, 1, vai! Se o pneu mais gasto que ele, aí o carro fica mais lento. Já deu um, né? Tem o meu para-choque. Valeu! Sai o faísco ali. Sai o faísco que eu vi. Passar no muro, olha no muro, olha no muro. Ah, esbarrei no muro, esbarrei no muro. Ah, meu Deus do céu. Tá difícil de buscar agora. É, viu? Ó, 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 querendo dar o X, caramba. Não jogou pra fora. Partiu com a traseira. Vai ter que valer, né? Bateu, valeu, né? Olha lá, agora tá fácil, tia. Agora meu carro tá bem melhor. Vamos lá, 3, 2, 1, vai! Vai, tomei. Ai, tomei. Ai, tomei. Segurar aqui. Caramba! Tomei. Volta, 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 volta. Tomei, tomei. Mas agora foi ruim, foi feia. Caramba! Valeu, valeu, valeu. Ai! Eu perdi a linha toda agora que eu cheguei Esgarrou, né? Valeu, oxe Eu rodei aqui, caramba, no finalzinho Não, mas eu fiz muito descontrolado Essa eu bati, a primeira vez que eu bati nesse ali já deu tudo errado Vamos lá, vamos mais uma aqui Eu vou segurar um pouco mais agora Pra você chegar bem perto Não, mas o meu pneu tá muito desvado Mas vamos lá 3, 2, 1, foi Eu vou segurar, mas eu vou moer bastante o pneu aqui Giro lá no talo Opa! Já começou a passar aqui no olho Vou segurar um pouco no freio aqui Pra você poder colar Opa! Não vai dar nenhuma Vou bater com o para-chop de trás Nossa senhora! Você me deu uma bundada agora Não vai dar nenhuma Bom, galera, é isso aí. Estamos finalizando aqui, então. Agradecer o Adriel. Adriel, valeu. É nóis. Vão no meu canal, né? Isso aí. A galera quiser ver por outro ângulo aí, vai lá no canal do Adriel. Adriel Machado, vou deixar na descrição do vídeo aqui. Quem quiser passar lá para dar um alô, passa lá a fala que veio pelo Drift Race BR. E a galera vai se encontrando nos Drifts Virtual aí, beleza, galera? Então é isso aí. Até mais. Valeu e fui! Transcrição e Legendas Pedro Negri